Música Oi, oi pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, que aqui está tudo bem, graças ao Senhor Jesus, graças a Deus Hoje pessoal estamos aqui para fazer mais uma gameplay aqui no canal, e eu estou aqui no Super Bomb Survival aqui no Roblox Com a participação da minha amiga Alice, é isso mesmo pessoal, a minha amiga Alice está aqui participando aqui no jogo junto aqui comigo no Super Bomb Survival aqui nessa segunda-feira É isso aí galera, hoje é 17 de junho de 2024, e estamos aí nessa segunda-feira jogando Super Bomb Survival, eu e minha amiga Alice aqui no Roblox, hein pessoal? Então mais uma vez eu peço humildemente a todos vocês que ainda não é nosso inscrito, se inscreva aqui no nosso canal Felipe Matheus Gamer E também eu peço humildemente a todos os amigos e amigas, compartilhe com o pessoal que ainda não conhece o conteúdo aqui do Roblox aí no Youtube E também pessoal, lembrando que todos os vídeos que eu coloco aqui no Youtube, eu vou estar colocando na página do Facebook Que é o Roblox Fan Club, a página lá do Facebook pessoal Então galera, eu fui congelado, estou congelado aqui, está muito frio Está gelado mesmo hein galera, está muito gelado Eu consegui sair aqui galera, estou vindo aqui ó, nesse outro lugar aqui Eu escapei ali, nossa galera, essas bombas aqui hein, está difícil hein pessoal, está difícil hein Hoje não está simples não hein, acho que ela está por aqui Acho que ela conseguiu subir aqui em cima, deixa eu ver Ah, está ali em cima ali ó, eu consegui subir aqui também Aí, muito bem, galera, eu não posso ir lá embaixo não, porque lá embaixo está ficando muito perigoso né Está ficando muito perigoso ficar lá embaixo Estou aqui junto com a minha amiga Alice aqui do meu lado hein Aí, muito bem, olha só Lembrando que esse aqui a gente pode pegar para aumentar a energia né, aumenta a energia Aí a energia da sua habilidade, aí você pode usar a sua habilidade Se você não tiver com a barrinha, a energia aumentada Você toma aquele suquinho ali E ele aumenta né, a energia da sua habilidade Ixi, tem uma bomba aí, tem uma bomba aí, cuidado A minha amiga, toma cuidado com a bomba, tem uma bomba bem atrás ali também Tem uns mísseis caindo aqui Nossa, uns mísseis, um mísseis vindo aqui nessa direção hein As bombas, nossa galera Caiu uma bomba bem aqui também, no mesmo lugar que eu estava E agora faltam então apenas 5 segundos pessoal Aí, para terminar aqui o round né galera Aí, então esse aqui é o primeiro round do Super Bomb Survival Aí galera, terminamos aqui o primeiro round Aí, muito bem E a gente sobe o level também né, quando a gente vai jogando vai aumentando o level aqui da habilidade ó Esse aqui é um nível da habilidade galera Super Flash Que é a habilidade que eu estou usando né, o Super Flash É pessoal, muito bem Vamos lá Agora então, vamos escolher aqui o próximo mapa né, a gente pode escolher aqui É... Eu vou escolher, acho que o mapa desse daqui galera Escolha esse mapa E vamos ver então Aí pessoal, então a dificuldade É essa dificuldade aqui galera Essa é a segunda... O segundo round E essa dificuldade Que é no mapa A gente precisa galera, passar então Aqui, essas bombas todas vão cair aqui no mapa A gente tem que ter muito cuidado com as bombas hein Olha só galera, esse aqui então é dificuldade Ela é um pouco menos que a dificuldade do primeiro round né Que do primeiro round era mais aumentada Do que essa daqui né Mas parece que vai ter um evento de meteoros também Aqui no mapa agora no Super Bomb Survival hein Então, eu acho que vai ter meteoros né Vamos ver o meteoros aqui Meteoros esse aqui hein Olha os meteoros ali Está tendo o evento meteoros Então a gente tem que tomar cuidado também Com esse evento do meteoro Que está tendo aqui no mapa Olha só O pessoal está fugindo aqui né Para não ser atingido também né E olha só Tem algum docinho Exponando no mapa também né Então a gente pode pegar uns docinhos agora também Que tem aqui no mapa pessoal Eu não lembro se tinha já no jogo Mas eu acho que já tinha Eu que não tinha percebido mesmo hein Sobre esses docinhos que tem ali hein A minha amiga está aqui Aí eu estou aqui junto com minha amiga A gente só não pode vir àquele lugar ali Porque ali tem choque Ali tem choque hein Ali está tendo choque Sou choque Nossa a bomba explodiu Só que ela explodiu depois que eu saí Se eu ficasse ali Ela ia acabar atingindo a mim também Aquela explosão daquela bomba né É galera Vou ter que passar aqui Porque Um míssil estava vindo atrás de mim Então se eu ficasse ali Muito tempo ali Naqueles lugares ali Ele podia me atingir também hein Aí é só outra bomba explodindo ali embaixo Tem uma dinamite ali também Ó Uma dinamite ali Dourada daquela estrelinha verde E também pessoal A minha amiga está vindo aqui Ok Acho que aqui está seguro Está seguro né São 25 segundos pessoal Nossa o que que é isso galera Explodiu também Explodiu ali também Nossa tem várias bombas galera Muitas bombas Galera Está ficando dificuldade Dificuldade difícil né galera Já está aumentando aí né Porque esse daqui não é o easy né Porque tem o easy também A dificuldade o easy É aquela dificuldade muito fácil Esse daqui não é o easy Aí galera Terminou então O segundo round aqui então né Aí ó Esse aqui é o total créditos Consegui aqui Sobreviver também No segundo round né Ok Aqui chegou o nível máximo Nível máximo Na habilidade Que eu estou usando Que é o super flash né Super flash Eu acho que eu posso ver Se eu compro outros tipos De habilidades também Eu acho que no próximo round Eu vou ver se eu escolho Algum tipo de habilidade Diferente Para mim está usando também Aqui a minha amiga Está usando essa aqui galera Essa aqui É a que a minha amiga Está usando ali Na habilidade dela também né Ok pessoal Então vamos lá Super bomba survival Ih Que isso 4.9 Oh não 4.9 Tá quase no hardcore No extreme né Tá muito difícil Agora acho que aumentou demais Não acha não pessoal Aumentou bastante agora né Ih agora O que eu vou fazer Eu achei eu spawn aqui embaixo Era para eu me ter spawnado ali em cima Que estranho Só tem algumas pessoas Que estavam aqui embaixo comigo Era para eu me ter spawnado Lá em cima galera Mas eu eu spawnei aqui embaixo hein Olha só Nossa mas tem umas bombas Que já estão quebrando tudo aí né pessoal Olha só Elas estão vindo Nossa pessoal Eu tenho que tomar muito cuidado Porque agora Chegou também uma bola Uma bola de futebol Vermelho Eu acho que ela também Faz parte da explosão Viu pessoal Faz parte da explosão hein Nossa galera Galera Olha só Agora Esse aqui é 4.9 É a dificuldade 4.9 Ixi galera Será que agora vai ficar muito duro hein Olha só como é que tá minha vida Minha vida tá no 45 Eu preciso pegar alguma coisa hein Tem que ter alguma coisa pra mim comer aqui Ah Nossa tem uma bomba ali Uma bomba explodiu Explodiu a bomba Olha o outro Outro Nossa galera Outra bomba É muita bomba isso aqui E aí O que tá acontecendo Ficou escuro o mapa O mapa escureceu galera O que significa Será que alguma coisa vai acontecer Algum evento Algum evento galera Algum evento Eu não sei galera Eu tô pensando aqui O que que pode acontecer agora Que o mapa está Assim Né Olha só Galera Eu não sei o que fazer Tá ficando muito duro E já são 36 segundos né Muitas bombas Muita explosão E agora a emoção aumenta A dificuldade fica muito difícil E a nossa amiga Alice Tá sobrevivendo aqui também hein Eu acho que ela tem mais HP de estamina Do que eu galera Parece que o dela tá verde O meu eu acho que deve tá mais ou menos amarelo né A estamina Nossa que isso galera A bomba arremessou eu No outro lado Nossa eu quase ganhei galera Faltava pouco e 5 segundos Pra mim conseguir galera Faltava bem pouquinho E eu quase sobrevivi Mas não consegui galera Em 5 segundos Que faltava pra terminar Só que foi muita explosão galera Muita explosão Você viu o que aconteceu comigo Nossa Acho que a minha amiga Alice Ela viu o que aconteceu comigo hein O que aconteceu hein Foi uma grande explosão E agora Esse aqui é um mapa né Eu vou ver se eu escolho alguma habilidade aqui Se dá pra comprar Vamos ver se dá pra comprar Antes de começar A próximo jogo né Ó isso aqui parece muito bom hein Será que eu consigo isso daqui Ó eu consegui isso daqui ó Plataforme Ah vamos ver se dá pra comprar Ah vamos ver se dá pra comprar Será que ele Spawn na plataforma Pra gente Eu vou testar Esse aqui pessoal Quero ver como é que é Ok Dificuldade Essa dificuldade Vai começar aqui A próxima round Galera Que que é isso galera E agora E agora O que que ia acontecer Essa dificuldade Vem várias bombas Que já estão chegando Muitas bombas Já estão vindo Olha os docinhos ali O pessoal todo vem pegar o docinho Eu acho que o docinho Ele pode aumentar a HP Não é Ele pode aumentar a HP É isso que o docinho Pode fazer ó Pessoal Olha só isso galera Que isso Ó eu não vou ficar ali não hein Cuidado 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 Tá vendo aquele quadradinho Ele dá muito choque E que tá escrito aqui Alguma coisa a ver com chuva Deixa eu ver Chuva de pizza Será que é chuva de pizza Então no mapa Vamos ver Se é isso que ia acontecer Ah chegou ali Uma pizza gigantesca Nossa galera Essa aqui que é muito bom Pra pegar no jogo Pessoal O super bomba survival Quando tem esse evento aqui ó Você consegue pegar bastante Porque ela é muito grande né Por causa do tamanho dela ser grande Você consegue Pegar bastante E recuperar A sua vida Até o 100% né Até o 100% Essa aqui recupera um pouquinho né Porque é Ela é o tamanho normal Agora aquela lá É o tamanho muito grande Recuperar até o 100% de HP Aí sim né Eu tava com 55% E agora Eu tô com 100% de HP Parece que aquele menino ali Ficou congelado também Ele tava congelado ali E a minha amiga Eu acho que tá na parte de cima hein Porque ela não tá aqui Nessa parte Vamos ver se eu subir aqui em cima Opa Surpresa Surpresa Eu acho que não é bom ficar ali não hein Ali não tá bom hein Tá perigoso Tá perigoso E agora são 35% pessoal Sobrevivendo as bombas A dificuldade aqui A dificuldade ainda é difícil hein Porque ó Essa aqui é a dificuldade aí pessoal Olha só 17 segundos De sobrevivência Vamos ver o que vai dar Olha só O que que aconteceu ali Será que a bomba atingiu aquele menino? Ele do nada caiu ali Talvez a bomba tenha atingido ele Quando ele caiu ali né Aí Sobrevivemos nessa Ó Essa aqui eu consegui sobreviver E olha que Aquela anterior Eu ia conseguir sobreviver também A diferença é que Por 5 segundos Eu fui atingido por uma bomba Tem esses mapas aqui Pra gente selecionar Eu vou selecionar Esse daqui né Esse aqui é o mapa do banheiro Ó O mapa do banheiro Não lembro não hein O mapa do banheiro Vamos lá Vamos lá então O próximo round Vamos Ao próximo round Vamos ver agora Como é que será o próximo round Aqui galera Ok galera Então essa aqui é a dificuldade Ó Tá bom Essa dificuldade é aqui É Então estamos aqui no banheiro Aqui tem a banheira Olha só Aqui tem a banheira Então a gente tá no banheiro Olha só Olha aqui Aqui A galera tá vendo as bombas Que tão vindo já Já tão chegando as bombas Aqui no banheiro Explodiu agora no banheiro hein Muitas bombas vindo ao banheiro Tem que tomar muito cuidado Vamos lá galera Aqui dá pra ver também Vários nomes das pessoas Que tão aqui na sala né Que estão sobrevivendo As bombas também né E agora pessoal Tá muito difícil hein Difícil ver Olha só Tem um patinho ali Será que esse patinho de borracha Ele era do mapa Ixi galera Vamos ver o que eu vou fazer hein Onde será que tá minha amiga Minha amiga Alice Será que ela tá aqui Também escondendo aí Sobreviver as bombas Muita bomba aí hein galera Olha só Galera O pessoal tá tendo Se esconder aqui no banheiro também Pra não ser pego Ah já vi onde tá minha amiga Então tá bom aí pessoal Vamos lá Vamos lá Olha só explosões aí galera Explosão Explodindo tudo hein Tá explodindo tudo Que isso galera E essa explosão Que ela pode empurrar a gente Vocês viram Que ela empurra a gente Pra frente Pra trás A gente fica sendo arremessado galera É Essa explosão aí É complicado Ok Estamos aqui então Vamos se escondendo aqui E que que é aquilo Tá vindo Uma explosão ali né Uma explosão Ah o menino O menino tava lá em cima Que que é isso Vocês viram Ele virou Ele virou Uma bombinha galera Olha só Ele ficou É Com uma bomba ali Explosiva Amarela Eu não sei o que aconteceu Ah eu tô com 85 de vida aqui Vamos ver se dá pra aumentar um pouquinho 90% Eu acho que dá pra ganhar galera Já tá terminando o tempo também né Ok pessoal A gente conseguiu Super bomba survival Vencemos aqui O round aí também pessoal Olha só Tá vendo É Essa vez deu pra sobreviver muito bem hein Também aqui No super bomba survival hein galera Muito bom hein Ah tem esse mapa aqui também Que eu não tinha visto antes também hein galera Eu não sei qual que era esse mapa Primeira vez que eu tô vendo Vamos ver qual que era esse mapa aqui Pra gente saber Que esse aqui é o mapa da ponte né O mapa da ponte Esse daí eu não tinha visto ainda Aí a minha amiga Alice Tá aqui comigo aí galera Na sobrevivência das bombas Aqui do Roblox hein Muita bombas Pra todo lado É galera Essa aqui é a dificuldade 4.15 4.15 Olha só Sobreviver das bombas aqui 4.15 Dificuldade Agora Eita Nois É muito difícil Será É muito duro 4.15 Também galera Faz parte da dificuldade No 4 hein Olha só Vamos lá pessoal Olha só Que que é aquilo Tem um diamante verde aqui galera Oh Vou pegar pra mim Olha só que legal Ganhei uma badge galera Uma badge Olha só que legal Galera Ganhei uma badge aqui pessoal Que legal É a primeira vez que eu consegui Eu tô congelado Não tinha de novo não Mais uma vez que eu fico congelado Nesse vídeo galera Toda hora eu tô sendo congelado Pessoal Que isso Toda hora eu fico gelado A minha amiga Tá aqui comigo Onde que ela tá Ai Será que ela caiu ali embaixo Eu tinha visto a minha amiga aqui Nossa galera A dificuldade pessoal A bomba são vindo E eu preciso recuperar minha estamina Aí galera Muito bem Recoperei Certinho Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar É pessoal Dificuldade Sobreviver nas bombas Eu consigo subir aqui em cima Vou usar a plataforma Aí Pronto Tô aqui na minha plataforma Subi aqui em cima com minha plataforma Então Eu não sei se ela Ela sai do lugar Só sei que tem um míssil Que passou bem do meu lado Eu pensei que ia me acertar Há poucos tempos Mas eu consegui Fugir do míssil Opa Mas outro míssil Veio na minha frente Para me atacar Tá difícil Que é o evento Bubbles É o evento Da bolhas Tá pessoal O evento Bubbles É o evento Da bolhas As bolhas Aí a pessoa Que encosta na bolha Fica dentro da bolha E a bolha voando Você dentro da bolha Ok Aí ó A bolha já veio Na minha direção Tá vendo a bolha E me pegou Então eu tô dentro da bolha Aí ó Mas essa aqui Eu acho que dá pra ganhar galera Só que eu preciso sobreviver Aqui galera Ó Falta pouco tempo também Pra terminar aqui né Aí terminou o round galera Conseguimos hein Vencemos aqui no Super Bombo Survival Então pessoal Essa aqui é a nossa gameplay No Super Bombo Survival Aqui junto com a participação Da minha amiga Alice Aqui no Roblox Mais uma vez Obrigado então Por terem acompanhado Nosso vídeo de hoje E também galera Obrigado pela participação aqui Da minha amiga Alice Também Que participou do vídeo também né Então a gente vai ficando por aqui Então Deus abençoe todos vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau pessoal